Boa tarde, boa tarde. Vou fazer agora aqui um bolo da Mulher Maravilha. Eu estou usando a forma número 24. E vou usar o bico 2C da Celebrity, para fazer as pitangas, viu? Ele vai ser azul, amarelo e vermelho em cima. Aqui é 2C, viu? Muito bom fazer pitanga. Para o recheio aqui, eu usei... Minha tabela está aqui na mão. Eu usei 300 gramas de leite, 400 gramas de leite condensado, uma colher e meia de farinha de trigo e uma colher e meia de margarina. Eu coloquei leite em pó em uma e coco na outra. Tá bom, pessoal? E esse barulhinho aqui é muito a feita do negócio no fogão ali. Bora começar, viu? O chantilly amena já está batido, já. Então, ok, mãe. Mas está estimando ele, pessoal. A gente comeu. É feito, mãe? Não. Olha só. Ah, tá. Está escaldando agora, o meu pé estimando. Aqui, viu? Esse bolo aqui, eu falo que serve 30 pessoas, mas serve bem mais, viu? Já falei, eu gosto do bolo que rende. Eu gosto do cliente, leva o bolo e rende bastante. Demolha maravilha. Vamos lá. É só acertar aqui e pôr esse carretinho. É só passar a decoração. Está bom já, deixa eu ver aqui, baixo, é, está bom já, tá só, tirar um pouquinho aqui da essência. Pronto, vai ser a primeira azul. Cadê a colher, está aqui. Vou usar o azul da Mago e esse azul aqui da Arcola, azul jeans, para dar um tom mais escuro que o azul. Para escurecer mais o azul, dá um tom diferente, deixar o azul mais forte, é só misturar os tons. Azul anil, azul turquesa, azul normal. O azul fica bastante bem forte, acho que é uma coisa mais firme, não fica tão claro. Vai ficar um pouquinho mais forte. Então, um pouco mais de corante, um pouco mais dos dois. Um pouquinho de desconeçado. Quem quiser mais forte, é só colher mais. Só que é bom sempre ver o sabor, se está normal, se não ficou amargo. Esse aqui é o beco 2C, viu? É só colher mais. Se não vai ver as duas de cima ou assim, eu vou assim. Acho melhor ficar mais certinho. Esse beco 2C é muito bom, pessoal. Fica pitanguinha muito bonita. Cada um beco é transformado. O 4B eu achava muito bom. Depois que eu conheci esse aqui, esse 2C, eu troquei já para o 2C. Cada um tem um diferencial. Tá vendo? Ficou certinho. Agora, a outra parte, viu? Sempre procurar fazer na mesma linha, viu? Para não mostrar que ficou torto. Então, faz certinho. Às vezes, eu também erro, mas é bom tentar seguir sempre na mesma linha. Pronto. Já foi a primeira parte. Agora, eu vou fazer a parte amarela, viu? Amarela. Amarela, viu? Dá a cola. Eu vou misturar aqui. Eu vou misturar aqui. Eu vou misturar aqui. Vamos montar aqui. Eu vou misturar aqui. Eu vou misturar aqui. Vou misturar aqui. lembrando que pode ser feito um assim assim vai de acordo com o seu gosto eu preferi assim fazer o melhor filho depois da outra a mãe tá aqui tá balançando aqui tá aqui ó a mandar que é massa de shimango shimango como é que o bem que fica bonito esse bico do 2c o tempo todos os buracos certinho do bolo muito bom trabalho com ele já foi morreu vermelho fazer com o próprio marco sobre ele deixa eu bater um pouquinho isso aqui é o final, o final fica um pouquinho mole deixa eu bater um pouquinho, por aí, deixa eu desandar pronto, deixa eu colocar ali o jatão amarelo, vou colocar o vermelho, vai servir da cola está bem vermelho, e um pouco de leite condensado ficou fraco, então vou colocar mais vermelho até chegar no fogo que eu quero não está igual que eu quero, então deixa eu pegar aqui e fazer, colocar mais isso quando ele é maior quantidade de demandais, vamos tirar aqui passarinho agora vai, misturar aqui pronto chegou no ponto já viu amarelo, pode usar a mesma manga vou colocar um pouquinho aqui se quiser, pode usar outra viu só para aproveitar a manga e o bico só vou tirar então, vou limpar a manga só para limpar a manga só vou usar a mesma quem quiser vermelho mais forte, é só colocar mais corante porque eu não quis forçar muito não, que era assim mesmo que é mais forte, coloca mais corante, fica forte vamos lá, de novo eu poderia muito bem ter adiantado fazer no vermelho, mas eu não quis porque assim vocês viram como eu faço, que eu coloquei ficou pouco, coloquei de novo ficou pouco colocando até o ponto certo eu posso adiantar, vocês não sabem o tanto que eu coloquei aqui, olha só deixando sempre a linha certinha, está vendo aqui, não está certinha a linha pronto, agora é só em cima fazer aqui assim, as conchinhas viu, só que na beira mas fostas, a melhoria que eu estou pegando aqui de novo Agora a pitanga é no meio, é a mesma coisa, só seguir. Escuta? Uhum. Não dá para comer. Hum? Dá para comer. É. Você tem que fazer essa peça na bola, não é? Termina em cima, né? Opa! Quase derrubi aqui tudo. Desculpa. Parece que faz pressa. Sempre tentando olhar bem juntinho uma da outra, viu? Porque se colocar separado fica cheio de buraco. Fica mal, sempre fica feio. Foi que eu sempre coloquei ela juntinho e da outra dos pitangas. Prontino. voltou para trabalhar já é a questão do triscação de um todo o pecado só descansou que se apertar forte fica pitangando nunca é grande é só três cá para o buraquinho só três querendo três que ele pronto já está tudo que eu quero já eu tô tampadinho tudo tá ótimo é que eu quero não é só colocar os topos e aí e lá pode fazer a ver a bater a bola deixa em baixa e demora por isso foi aquela parte boa agora pessoal vai ser que tá ótimo eu vou ver essa aqui ó bom demais aqui ó eu fiz duas por cima porque se o pequeno não der o grande dá entendeu então vai dar acho que vai ser o grande mesmo que assim isso sempre que eu tô na dúvida eu faço dois um que se não der o dia normal aqui as estrelinhas colocar aqui no azul a coisa que pegar aqui tá procurando já cheguei só faltado não faltou não até esse dia nem fiz uma mais de pessoa porque se caso uma classe pequeno ou não tá ficando assim viu tá vendo o que ela me mandou a estrelinha era azul mas o azul com azul não ia destacar se eu colocasse a estrelinha azul no chantilly azul então ia tampar né então eu fiz a estrelinha amarela amarela e vermelha para destacar no azul eu peguei a faca só pegar aqui a ponta da tesoura viu só para apertar aqui a e se eu apertar ali com a mão pega o chantilly e mancha a estrelinha fica feia mas já manchou aqui ali ó pronto ó essa coroa assim ó essa tiara eu não encontrei para baixar aí eu baixei um pedaço eu montei e fiz uma maior também que ficou bonita aqui ó porque eu não achei assim já pronta viu eu tive que fazer do meu jeito vou só tá aqui eu colei dois canudinhos aqui ó e vou virar aqui assim tá vendo que curva viu aqui ó deixa eu testar aqui ó e vou curva aqui assim o jeito que eu quero deixa eu ver se é assim mesmo pronto tá como ficou tá vendo ficou linda eu só peguei aqui ó mostrar aqui viu coloquei um canudinho aqui um na ponta ó dois canudos tá um segurar o outro como é que ficou o resultado que ficou tá vendo ficou ótimo igual imaginei que ficaram colocou aqui já era aqui não sai mais pronto o símbolo a cinco estrelas forma 24 viu espero que tenham gostado bolo da mulher maravilha então até a próxima que deus abençoe todo mundo aí viu muito obrigado até mais